Olá amigos, aqui é o Ed, aqui é o Matheus, e estamos de volta aqui com a gameplay de Yu-Gi-Oh! Fortnite Memories, com a parte 2. Entretanto, tenho que avisar que tive um pequeno problema assim com o save anterior, galera, do primeiro vídeo, e eu tive que começar um de novo né, então pra vocês verem, eu vou até mostrar o deck aqui, que veio outro deck, mas ainda continua um deck ruim, por sinal, que é o deck inicial praticamente, só que no lugar de Dark Hole veio o Hi-Jack, veio uma equipe de dragão e um campo. Diga se passar de um deck de início tá muito bom né, então fica quieto Matheus, chega, então, realmente a gente vai continuar da... Exato, então, como vocês podem ver, o Matheus tá aqui. Enfim... Estamos de volta pro Diego, porque eu tô começando agora e vamos auxiliá-los nessa bagaça aqui, com informações muito úteis, o que não for útil também eu vou falar, porque aqui a gente fala besteira, então vamos prosseguir. Exatamente, vamos lá então, continuando exatamente onde a gente parou, vamos lá. Próximo oponente, Rex Raptor. Fácil. É fácil? É fácil. Difícil é mais pra cima. O Reixinho, o Seto... Cara, olha só alguém Sparks, velho, olha só que bonito. Foi o Seto que me deu. Que vergonha que eu tenho nessa carteira. Arranca 50 pontos de vida, aí sim, tá ligado? Não, se cada oponente tivesse... Ah! Quem? A última mão que você vai reclamar? Não, claro que não, veio a última mão. Vou fazer a Dark Witch aqui. Vou até deixar o irmão de ataque, porque... Ele não tem uma... Ele não tem uma carta com mais ataque que isso, né? Ah lá, ele colocou em defesa. Não, ele não tem. Bom, eu vou colocar aqui... Vou fazer um Dragão Zumbi, então, só pra... Só pra desbaratinar, tá ligado? Você lembra como é que joga isso aqui, Matheus? Lembro, lembro, mas todas essas fusões aí eu confesso que não. Você gravou isso e tem na memória até hoje. É, que na verdade tem no emulador do celular, sabe? Aí eu jogo direto pelo celular. Nunca deixou de jogar Yugi. Não. Esse Forno de Membros aqui, cara, é muito clássico. Não sei como que... Se ele botar mais uma creditor, você vai usar o Rai Geek e ganhar esse jogo aí. Não, não quero usar o Rai Geek. Não quer se demonstrar um apelativo? Não, não, é porque diminui o rank e a carta que eu ganhei é horrível, tá ligado? Ah, se usar o Rai Geek e diminuir o rank? Sim, você não sabia? Não. Diminuiu aí o rank, cara. Se você for tirar o rank em S, você tira o rank em A. Porém, A e S ganham o mesmo tipo de cartas. Agora, B pra baixo, isso aí seria outro tipo de cartas. Vai usar uma vez o Rai Geek e diminui pra A. Isso. Ah, mas se ganhar o mesmo tipo de cartas, eu não tenho mal. É, mas também... É, eu acho que ele não vai ter criatura pra ganhar do C. Não, eu acho que não. Na verdade, ele acabou de ganhar, né? Não. Não, ainda não. Deixa eu ver. Não. Não, não vai ter. Que senso. Nossa, a Flare Manipulator. Cara, deu. Deu, velho. Deu. Exatamente o que eu precisava, cara. Olha só. Mushroom Bank. Mushroom Bank. Urabe. Urabe. Olha, cara. Ele me deu Urabe, velho. Tá, você não sabe que carta que é essa. É aquele Siri lá? Não. Deu de 1.550? Ah, é. Aquele lá, o Grabe Turta. O Grabe é um dinossauro de 1.500, né? Olha só como ele sabe. Cara, tá ótimo. Ele não usou a carta de 1.500 e me deu uma. Tá beleza. Olha, como um deck tem Mushroom Bank. Grabe Manipulator. É uma carta ótima. Overpower. Beleza, vamos tirar aqui então uma carta que eu não vou usar. Tipo, Fugue of the Musk aqui, tá ligado? Que eu não sei porque que tá aqui. O Karimba é melhor que ele. Não. Ah, ele tem um efeito, né? Não, não. Aqui não tem. Aqui não tem nada, velho. Agora é um pequeno problema. Agora é... Weevil Winderer. Um jogo baseado na primeira temporada do Weevil. Foi. Então a carta que você vai baixar não tem muita lógica, né? Não. O problema é que esse maluco aqui é complicadinho, hein? É nada, você consegue. Pare de chorar, mano. Quieto, vamo lá. Olha lá. Já ferrou, tá ligado? Eu e minha boca grande. É, então, né? Obrigado por... Mas você vai fazer tudo isso pra dispensar a médica? Sim, não faço nada com aquilo lá. Nossa. Eu vou colocar Mars. Defesa? Fica vendo, cara. Tá com medinho? Ah. Um pouco. Um pouco. Quer ver? Olha lá, o Jiraigumo. Não, não, não. Devia ter um efeito especial dela. Devia jogar a moeda, né? Ah, é claro. Velho, como... O que que veio? Nada. Eu vou... Ó, eu vou colocar essa carta em modo defesa e torcer pra colocar Jiraigumo em modo defesa. Porque às vezes a máquina, ela anda pra trás, tá ligado? Não vai colocar... Ah! Agora eu faço isso aqui, ó. Tá, não. Eu vou... Vou fazer diferente. Vou fazer isso. Agora é o seguinte. Com essa porcaria aqui, eu ataco a Jiraigumo. É melhor carta dele? É. Na verdade... Ele não tem a porca, tio. Tem teorias de que talvez no Yu-Gi-Oh! O Great Mode. Ele tem a Great Mode. Mas eu nunca vi ele usar. Eu já vi ele usando a Great Mode num mod, cara. Mas o mod é totalmente diferente. O mod é o mod. Eu vou fazer uma carta que quase ninguém nunca viu. Olha só. A mesma que eu fiz na anterior. É brincadeira, calma. Não, não é só ficar assim, tá ligado? Se vocês vissem, a cara dele ficou muito bravo, cara. Brincadeira, vamos lá! Ganhando aqui do... Uma brincadeira. Ganhando aqui do... Do inceticida, né? Nossa, tem poragem atacar pro Probe? Probe de Gêmeo? Probe de Gêmeo, cara. Eu tenho. Ele não tá colocando nada, eu vou atacar com... Não vou mais atacar com Probe de Gêmeo. Nossa. Olha qual a cara que ele tava atacando! Sacuda hein, corajoso! Atacar com essa porcaria! Puta merda, não sei nada! Ah, mas tá no papo, né? Não, não, é! Acabou de acafo! Ele tem 5 bits de LP ainda... Que eu usar aqui o Flower Oak, cara? Hurtam essa música de fundo! Havia uma falácia aí, é lógico que não tem fundamento nenhum, né? Se você atacar o campo do meio, aumenta a tua chance de ganhar uma cara de merda. Mas é lógico, né? É crendice que não tem fundamento, não é um argumento plausível, né? É, eu já li ou já... Mas já perceba, tem muita gente que ataca só o campo do meio quando tá vazio do nosso adversário. Eu já ouvi pessoal dizendo que o Kaiba, o Kaiba da Dragão Branco, mas nunca consegui ganhar dele. Então, você teria 100% de certeza... É mais fácil acreditar em outras criaturas do Tocó, né? É, ah lá, eu vou atacar aqui, no meio. É isso mesmo que o povo diz, mas eu não vejo lógica nisso. Aí de repente eu mando uma carta... É, de repente eu ganho uma carta boa, quer ver? Não, não. 1.200, né? Eu não lembro. Não é uma espada atravessando o caixão? Cara, se for, você tá sabendo mais que eu, cara. Eu acho que é. Eu acho que uma espadinha atravessando o caixão. Dá licença que o detonado é meu. Por licença que eu me retirar. Não, não, você fica aí. Você salva tudo, gente. É porque você tá ligado a se perder da game over, né? Olha, não é que é mesmo? Mas só errei num negócio. Não é 1.200, é 1.300. Aí tipo, o que que eu faço? Como eu não vou usar ela, mas eu tenho 3 demônios ridículos, vou tirar 1 e vou colocar ela no lugar, porque ela é mais forte. Chegamos a mais, gente. Olha só. Eu salto da hora. Você quer dizer que você vai perder agora? Mais ou menos. Mas, em contrapartida, ela te dá um presente com... Altas cartas. Cartas... Redondamentos... Então, você travou aí agora. Então, vamos editar essa parte, gente? Nossa, cara. Não, olha ali. Não gostei disso aqui, não. Ah, descarta a carta do meio aí. Aham, é. Vai esperando. Eu vou colocar o Flamely Plater aqui em modo defesa, ligado? Aí o pessoal dessa vai pensando, mas dá pra você fazer fusão ali, seu burro, seu noob. Ela usa aquele tradicional deck dela? Tecnicamente, às vezes. Arpia! Às vezes. Nossa! Apela, velho. Joga o Eggie Killer. Ainda não. Ah, eu ainda estou... Alive. Tudo isso pra descartar. Isso. Isso só demonstrou o quanto você odiou... A tua mão. Olha... Espera aí. O que ela tá fazendo? Não, beleza, beleza. Dois mil só. Mas dois mil perto dos quinhentos que você tem na mão. É. Obrigado por dizer novamente. É saco do Deus Egípcio. Aí, opa. Espera aí. Opa. Ah é, também não vai dar. Ah, cara. Enquanto ela tem uma criatura só, eu acho que você pode colocar ali. Relaxa. A hora que vem alguma coisa eu só tô raiva e faço fusão. Só porque eu estou me fazendo aqui presente e você não tá tirando o cara pra ver. Não. O pé é surto. No primeiro vídeo você viu como é que foi sair a minha mão, cara? Perdão. Eu sabia que você ia apelar, amor. Ah, tem que apelar, né? Uma hora tem que apelar. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Meu Deus. É 2 mil de defesa, né? Aquela carta lá... Não corrija se eu estiver enganado. Se escurecer, é armadilha. Se escurecer, é carta mágica. Mágica. Se ficar claro, é armadilha. Isso aqui é uma defesa de 2 mil. Como tu sabia isso? É que eu tô com o ônibus do milênio, você não tá vendo aqui? É de pedra, né? Cara, esse dado tá meio complicadinho. Ah, é? Mas não vai ficar tão complicadinho. Eu tô querendo ver se você puder, hein? Cala a boca, cara. Não vai sair nada, né? Não, não. É só pra descartar mesmo. Se esse jogo fosse baseado a partir da segunda temporada, cara, você tava lascado. Sim. Vamos lá. Eu fio numa mesa. Nossa, me atacou com o Big Inset. Cara... Não, não. Você tá tão ruim, cara. Ele te saca uma criatura de 1.200 e já tem direito de atacar. É. E não veio nada. Não veio nada, cara. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não. Sim. Não. Sim. Vou arrancar ponto dela. Enquanto não acontece, tá ligado? Vou arrancando ponto. Viver o Entrão. Né? Tipo, aí eu vou ganhar um Caribou, tá ligado? Mas... Ó. Nada. Ah, é. Tem uma máquina aqui. Tem uma máquina aqui. Esqueci disso. Mas eu não consigo bater naquela porcaria ainda. Não consegue ainda. Pelo menos se fosse um dragão ainda, você conseguiu aumentar com um tesouro. É. É. E a segunda é médica aqui embaixo. E tá faltando a porcaria do dragão, tá ligado? Aqui, Leão. Ela. Pensa num modelo demorado. Demorado, mas... Quem já jogou a Form Memor sabe que... As vezes acontece isso. O deck inicial é uma porcaria. Não fala assim no meu deck. Ó, Turtle Fire. O cara te ataca ainda, velho. Esse cara corajou pra caralho. Agora você vai ver agora também. Nossa. Flame Cerber. Agora o Paraná é diferente, cara. O destino começa a subir. Agora mudou totalmente. Ela tem um Hijack escondido ali atrás, tá ligado? Você acha que ela tem, velho? Eu acho que ela tem pelo menos uns três. Aí de repente... Se de fato fosse uma verdade, você tava assado. Eu vou fazer o Team Head só de raiva. E pela primeira vez... Neste gameplay, eu monto... Twin Head Thunder Dragon. Parabéns. Ah, já aumenta ainda. Já aumenta ainda. Serei capaz de bater num dragão branco, velho. Sinta-se orgulhoso. Estou totalmente orgulhoso. Soldado feijão. Bem Soldier, cara. Ataca no meio, só pra mim. Vou atacar no meio... Só pra saber se o povinho fala a verdade. Mas eu acho que tem que atacar toda hora no meio, né? Eu acho que não tem nada a ver, cara. É, eu também acho que... Pô, mas vamos ver. É, cada boato surge. Olha lá, BWR. Tator Guerreiro? É. Ah, velho. Tem uma defesa de 1500, né? A melhor que aquelas porcaria que eu tenho. Dá pra segurar muito ataque aí. Dá. Tipo dois, né? É o que? É besta? É besta Guerreiro. É, o tipo delas não favorece tanto assim, né? Então, agora, temos um pequeno problema. Chegamos até a Maia e passamos a Maia, correto? Então, galera. Como esse aqui, na verdade, é um tutorial, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo. E no próximo vídeo nós estaremos de volta, ou nós ou eu estarei de volta apenas. E a gente vai começar a jogar contra a Maia lá no free duel pra ganhar cartas dela. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue passar. Então, beleza? É isso aí. Eu vou dar aquela salvada básica. Como vocês podem ver. E a gente se vê ali, velho. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau.